Mande a sua mensagem aqui, esse é o famoso quem, tá fácil galera, pelo amor de Deus, tá muito fácil. Já dei uma dica, ele gosta de fazer um TBT. É homem, gosta de fazer TBT. Pra quem não sabe o que é TBT, Mayara? Que é TBT mesmo. TBT é aquele momento... Não, TBT... Eu posso falar desse TBT aí? Não, o que é um TBT, o que significa TBT? Ah não, não sei o significado do inglês, qual é? Não, TBT é pra relembrar, não é? É, não, mas tem um significadozinho, né? Toda quinta-feira a gente fala sobre TBT pra relembrar coisas do passado e tal. É, a gente posta fotos antigas pra relembrar. O nome TBT, eu não sei qual é a traduzida. Não, eu também não sei, hein? É alguma coisa com quinta-feira. Você sabe o que é TBT? Qual é a pronúncia? Hã? Menina, peraí, dá um trofone aí pra ela. Dá um pego de punho aí pra ela aí, ó. Esse inglês aí... Não, só a voz precisa aparecer. É, não, é só a voz, porque a gente precisa. Começa o nome. A gente tem que batizar você aqui no programa da tarde. É. Ela é da equipe de redes sociais, tá? De redes sociais, os dois, os dois. Chegaram agora, né? Tem que ser batizada. Ah, então já vai ser batizada. Pelo menos não roda no povo, vem cá. Vem aqui. Rapidinho, vem aqui. É, o inglês dela é perfeito. Inglês de milhões. O teu nome, desculpa. Ana Ilza. Ana Ilza. Tudo bem, Ana? Prazer, bem-vinda aqui. Bem, o que que significa TBT? É Throwback Thursday. De volta pra quinta-feira. Mais ou menos assim. Viu, gente? Olha aí, menino, tá vendo? Throwback Thursday. Você nunca mais me esquecei. Repete aí, Mayara. Não, não quero morrer. Eita, e hoje? Agora vocês estão fazendo um trabalho digital aqui no meu norte, né? Isso, isso mesmo. A gente começou ontem e a gente vai já preparar uma dinâmica aqui com vocês. E como é que tá a experiência aqui na Nova Casa? Tá ótimo. Muito feliz. É uma honra estar aqui com todo mundo e vamos lá. Obrigado, viu? Obrigado. Até zero, TBT. Obrigado. Tia, 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 Tia. Nossa história. Também queria. Inveja, viu? Vai, fala, Amanda. To back Thursday. É isso. Vai, Erlã, fala. TBT. Bem, beijo. To back Thursday. Tia, 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 Tia. Tia, Tia. Tia, Tia. Tia, Tia. Tia, Tia, Tia.